A CIDADE NO BRASIL 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 Minha opinião É o mesmo anjo de Deus Que seguiu os filhos de Israel Desde o Egito até a Palestina Vocês como estudantes da Bíblia sabem Que este foi o anjo do pacto Nosso Senhor Jesus Cristo E que quando ele esteve aqui na terra Manifestado em carne Não reclamou ser uma grande pessoa Ele diz que o filho nada pode fazer A não ser que o pai o mostre Em São João capítulo 5 Vocês conhecem estas Escrituras Jesus passou por este famoso tanque De Betesda E encontrou muitas Pessoas ali Cegos Mancos Coxos Esperando o movimento da água É estranho que haja ministrado Somente a um Mas se você nota Ele sabia onde estava esta pessoa O pai o havia mostrado Ele curou aquele Talvez ele não era aleijado Porém estava sobre uma cama Mas Jesus o curou Então mais adiante Encontramos no versículo 19 Ele foi interrogado pelos judeus Talvez isso seja questionado hoje Por que Deus passaria por meio de um lugar Onde há coxos e cegos E não curaria a todos Mas quero citar suas palavras Ele disse Em verdade em verdade eu vos digo O filho não pode fazer nada De si mesmo Mas o que vê o pai fazer O filho faz igualmente De acordo com suas palavras Seu ministério foi baseado Nas visões do pai Não seria então estranho Que seu ministério se efetuasse Como prometer a seus discípulos As coisas que faço Vós também as fareis E as fareis maiores do que estas Porque vou para o pai Ele disse Um pouco e o mundo não me verá mais Mas vós me vereis E estarei convosco e em vós Até o fim do mundo Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje e eternamente Creio em sua confirmação Neste último dia Pela ressurreição de Jesus Vivendo entre seu povo Fazendo os mesmos sinais e maravilhas Que fez quando estava aqui na terra Com a idade de sete anos Nós mudamos de Kentucky para Indiana Um pouco acima de onde vivemos Nós tínhamos a água num poço Destinado ao público Que ficava atrás Num lugar campestre Numa bela tarde de setembro Eu vinha do poço com um pouco de água Ali havia uma árvore Que ficava na metade do caminho Entre o poço e minha casa Passando por ali Havia um redemoinho na árvore O que chamamos aqui de torvelinho Não era raro ver isso Nesse tempo do ano Nesta parte do país Porém o redemoinho se manteve na árvore Eu parei para ver o que era E uma voz me falou dizendo Não, nunca fumes ou bebas ou contamines Teu corpo de forma alguma Porque haverá uma obra para fazeres Quando tiveres mais idade Assustado? Essa não é nem a palavra adequada Corri depressa para casa e disse Para minha mãe Que um homem me havia falado de uma árvore Ela achou que eu estava nervoso E me colocou na cama Mas desde então As visões começaram a me sobrevir Quando isso vem sobre mim Produz uma visão Estou em capacidade para dizer As pessoas o que elas devem fazer Na vida e os pecados Que estão ocultos em suas vidas Com a idade de 37 anos Uma noite eu estava orando no quarto Quando me levantei Observei que havia uma luz no chão E ao olhar para ver de onde vinha Vi que vinha de cima A coluna de fogo Pendi em cima Estava projetando a luz no piso E eu ouvi alguém andando Olhei através do quarto E dessa luz vinha um homem Em figura humana Pesava como que 90 quilos Tinha cabelo sobre os ombros Cor de oliva Estava descalço Por certo eu estava temeroso E ele me disse Não temas Ao ouvir sua voz Eu soube que era a mesma voz Que sempre havia falado comigo Mas era a primeira vez que o via Em forma humana E me disse Eu sou enviado por Deus Para dizer-te que deves orar Pelas pessoas doentes Maravilhas e grandes sinais Seguirão teu ministério E tu orarás por reis Monarcas e demais E eu disse que era um homem pobre E que não tinha educação E não seria capaz de fazer essa obra Ele disse que como a Moisés Foram dados dois sinais Para a confirmação de seu ministério A mim seriam dados dois também Um para orar pelos enfermos milagres E o outro para conhecer os segredos dos corações Eu lhe disse que havia estado orando E as pessoas diziam que este era o ministério Do diabo Ele me citou várias escrituras Tais como quando Felipe encontrou a Natanael E Natanael veio a Jesus E Jesus lhe disse onde ele havia estado Quando Felipe o encontrou Debaixo da árvore E muitas outras escrituras Tais como a mulher no poço E foi revelado seus pecados Quando Jesus lhe disse Que ela teve cinco maridos Ela correu para a cidade e disse Este é o Cristo Ele me citou outras escrituras Então eu lhe disse que iria Ele me deu a certeza De que estaria comigo sempre Como sabe, irmão Koch O mundo conhece As grandes coisas Que têm acontecido no meu ministério Estava pensando sobre Essa visão que eu recordo De não muito tempo atrás Cerca de uns quatro anos atrás Para ser preciso De um garotinho morto Ao lado da rodovia Atropelado por um carro E deveria ser levantado dos mortos Bem, eu profetizei isto Através dos Estados Unidos E do Canadá Estava escrito em milhares de bíblias Isto que ia suceder Certo dia estávamos Em campanhas nos países escandinavos Vindo da Finlândia De Coopio Havia um grupo de pessoas Havia um grupo de pessoas na rodovia Todas elas inclinadas E olhando para o chão Saímos para ver Ali estava o garotinho Exatamente como me havia sido mostrado Eu disse Irmão Moore Olhe em sua bíblia E veja se essa não é a cena Ele disse sim Eu me ajoelhei E pedi ao Senhor Jesus Para confirmar sua palavra Quando me havia mostrado O que aconteceria O garotinho Voltou a vida Por nosso Senhor Jesus Ele está vivo e sadio hoje Irmão Coop Essas são as poucas coisas Que o Senhor Jesus Está fazendo hoje Nesse ministério Que me tem dado A minha humilde opinião É que isto é para confirmar Sua palavra As coisas que ele prometeu Que sucederia nesse dia Estamos vendo acontecer hoje Agora a respeito da campanha Em Israel Irmão Coop Estarei muito feliz Em servir ao Senhor em Israel Eu creio que o meu ministério Será muito efetivo aos judeus Porque as escrituras dizem Os judeus buscam sinais E os gregos sabedoria Cremos que muitos judeus E outros na Terra Santa Chegarão a crer Que o Senhor Jesus Cristo É o Messias Quando vire um cristão Cumprindo a profecia de Joel Do Antigo Testamento Sim, irmão Coop Estou seguro Que você está se referindo A profecia de Joel No Velho Testamento Joel 2, 28 Como ele profetizou Dizendo que nos últimos dias Ele derramaria de seu espírito Sobre toda a carne Os filhos e as filhas Profetizariam Os velhos teriam sonhos E os jovens teriam visões Bem, irmão Brana Teremos que dizer adeus Agora Foi um prazer E tudo muito Edificante Agora Teremos de despedir-nos E esperamos vê-lo em breve Em Chicago Nos próximos dias Bem, cavaleiros Foi um prazer Tê-los em casa Esta noite Estamos orando juntos Pelo sucesso Da reunião Em Chicago Pela graça de Deus Espero vê-los ali Nos próximos dias Aceitariam um pouco de chá Antes de sair? Muito obrigado, irmão Brana Nós aceitamos Obrigado Obrigado Campanha em Chicago Agora Para vocês que creem O anjo de Deus Tem sido Enviado a mim Para ajudar a vocês A crerem em Jesus Cristo Está a menos de dois passos De onde estou agora Crê em vocês Que eu sou seu servo? Tomem minha palavra Eu não posso fazê-los crer Só ele pode Pois está aqui agora Na plataforma E o senhor os abençoe Enquanto falo com esta mulher Todos em oração Vejam esta senhora Sou um estranho para ela Eu nunca a vi em minha vida Não há maneira de conhecê-la Por nenhuma via Não posso curá-la Assim como não posso salvá-la Eu não poderia fazer isso Mas nosso senhor Jesus Cristo Já fez quando morreu no Calvário Ele colocou dons em sua igreja Se isso é correto Diga amém Amém Para que são os dons? Para edificar a igreja Certo? Em outras palavras Se temos um incrédulo Nos assistindo Nos assistindo a Bíblia diz Se todos falam em línguas Diante dos incrédulos Dirão Estão loucos Se houver um que profetiza E revela os segredos do coração Então se prostrarão E dirão Realmente Deus está conosco Não é correto? Exatamente correto Creiam de todo o coração Que Jesus Cristo O Filho de Deus Está aqui agora Para fazer as coisas Que ele prometeu que faria Eu quero agora Falar com a senhora A razão por que faço isto É para entrar em contato Com seu espírito Crerá de todo o seu coração Se Deus simplesmente Revelar para mim O que está errado com você O aceitará como seu curador Aceita? Somos estranhos um ao outro Não é? Nunca nos temos visto Em nenhuma parte Mas Deus sabe O que há de errado com você Não é? Uma das maiores coisas É que tem necessidade dele também Não é mesmo? Crê que Deus a curará? Senhor Jesus Eu te rogo Que cures esta mulher E ela possa ficar boa Que ela possa sair daqui E estar completamente curada No nome de Jesus Cristo Eu peço Amém Agora vá Regozijando Agora isto é de acordo Com a sua fé Ele não me disse nada A não ser o que estava errado Com você Observe o que ele disse Faça o que ele disser Agora isto depende totalmente de você Creia Você disse que eu aceitaria Ele a tomou na sua palavra Tomou agora em sua palavra Se você testifica Ele a curará Amém Vamos dizer graças a Deus Amém Amém Eu confio que Deus está abençoando a todos Em tal grau Que você não pode deixar de crer Amém Seria um pecado Um pecado você não crer agora Amém E tem feito todos estes sinais Enviando sua Bíblia Seus pregadores Seus dons Se você continua descrendo Nada mais resta a você Senão ser condenado no fim Correto? A única coisa que se deve fazer É glorificar a Deus E revelar A Jesus Cristo Quando ele estava aqui na terra Ele fez a mesma coisa Todos os que creem nisto Digam amém Amém E ele disse Quando eu me for Virei outra vez Um pouco e o mundo não me verá mais Estes são os incrédulos Porém vós me vereis Quem? Os crentes Porque eu estarei convosco E em vós Até o fim do mundo Amém É isso correto? Amém Então é pecado não crer nele Vá e não peques mais Não sejas mais incrédulo Para que não te ocorra alguma coisa pior Disse Jesus É verdade Então devemos crer Devemos crer Ou perecemos Se eu fosse Deus E eles pudessem tomar minha palavra Isto estaria estabelecido Porém as pessoas não tomam a palavra Mesmo quando maravilhas são feitas na igreja Como Jesus prometeu fazer Eu creio plenamente Que ele está terminando agora mesmo Com os gentios E se voltará para os judeus Logo em seguida E os gentios serão deixados Em seus dogmas Com seus credos E denominações formais e frias Mas a igreja será ratada e levada E o evangelho voltará aos judeus Amém Amém Quer dizer assim seja Pois bem Desculpe, irmã Tenho que descansar minha mente De vez em quando Somos estranhos Creio que você é completamente estranha para mim Sim, senhor Você é de longe daqui Sim Você vem de outra cidade Sim Você tem muitos problemas em seu coração Sim Você tem problemas de coração Sim Estou certo? Sim Há muitas trevas Vejo uma ovelha negra Seguindo-a continuamente assim É uma mentira Alguém lhe disse uma mentira E esse foi um que professava cura divina Disse que você era uma feiticeira Não é verdade? Isso causou um distúrbio em sua igreja Seu pastor está enfermo neste instante Ele está paralítico Não é isso correto? Irmã Não dê atenção ao que as pessoas dizem Elas mentem O que afeta o seu coração É o seu sistema nervoso Vá para casa em paz E que Deus a abençoe Você está bem Você não tem nada Crê de todo o coração Que Deus a curará Deixe que lhe opere o milagre Senhor Jesus Oro para que tu cures esta mulher Para que ela fique completamente boa Te peço esta bênção Em nome de Jesus Cristo Amém Vá para casa regozijando E dando graças ao Senhor Ficará boa Tenho Ó Deus Todo-Poderoso Autor da vida Dê a esta mulher saúde perfeita Em nome de Jesus Cristo Amém Vá com Deus Um momento Algo lhe aconteceu Você está ciente disso Não é verdade? E todos vocês do auditório Cada pessoa aqui Pode ser curada agora mesmo Se crer Você crê nisso? Sim Tenha fé em Deus Você é um dos porteiros Senhor Está bem Aquela senhora sentada ali A de vestido e estampado Tem problema no coração Fique de pé Senhora Sofria do coração Crenisto de coração Pois bem Ali está sentada uma senhora chorando muito Outro dia teve um derrame cerebral Tinha dor de cabeça por causa disso Certo? Levante-se e receba a sua cura Em nome de Jesus Cristo Amém Agora digam Quantos aceitam sua cura? Jesus Cristo está aqui para curar Você crê nisso? Os que querem receber sua cura Que fiquem de pé Todos os que aqui estão Que querem ser curados Fiquem de pé E levantem suas mãos para Deus Ó Deus poderoso Autor da vida Doador de toda a boa dádiva Como teu Espírito está aqui Eu rogo que cures Os que estão presentes esta noite Tu estás aqui Teu Espírito Santo está aqui E eu agora Como teu servo Juntamente com estes outros Conjuro as enfermidades Que Jesus Cristo Filho de Deus Possa curar a todos Satanás Deixe estas pessoas Em nome de Jesus Cristo Agora vão embora em paz Dando glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tchau, tchau.